Miseriosa, incontar a igreja só ou mais Fique dentro de casa de Romano Se tem tabuleco Algo da loucura a nós A idade média Foi perseguido Porque era sensatória Só tem que pensar Pode passar Miseria, magia O mal que falhou Na brujaria lua A idade média Foi perseguido Porque era sensatória Mas é sensatória Que era sensatória Que era sensatória Miseria, magia O mal que falhou Era sensatória É sensatória Pessoal, nós continuamos aqui no quad 40 graus O versamento de rei da Mostar da Praia Esse momento, o Damino César Se apresentou E a Adriana Pega na soja 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 Pega na soja